Silêncio, 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 gente, silêncio Que eu tô aqui pra mais um vídeo Mas que bosta Eu queria cantar Teese Atlantic, só que eu não sei falar inglês com Teese Atlantic Give me, give me love, give me, give me love Give me, give me love, give me, give me love But I know But I know Uhul! Quase não consegui tocar, gente, eu tô muito desacostumada a tocar o Kulele Toda vez eu bato ele na minha mesa, ô Jesus Cristo Bom dia, quem fala é a Playgima com muito frio Nossa, eu amo frio, gente, e vocês, uhul! Enfim, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve com os inscritos Vira o miseria aí, porque tem vídeos novos aqui quase todos os dias Com essa moto passando às nove horas da noite, ô Jesus Cristo Nossa, vocês curtiram assim, ó? Eu deixei só a luz aqui, apaguei a luz do meu quarto no escurinho mesmo, sabe, ó? Aí eu vou colocar, tipo, uma LED ali atrás, vocês acham? Que cor de LED? Comenta aí embaixo que eu vou estar de olho Mas enfim, hoje estamos aqui de volta com aquela série que tanto vocês gostam Testando os TikToks mais virais do GTA V no jogo E bom, pra quem não sabe, vocês me marcam nos TikToks Eu vou lá no jogo e testo todos eles pra ver se é falso ou se é verdadeiro Então a gente só vai testar pra ver se é falso ou verdadeiro E vamos ver no que dá Às vezes dá tudo falso, às vezes dá tudo verdadeiro, às vezes dá falso verdadeiro E a gente vai vendo Bora bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo E é isso, vamos lá ver o TikTok que a gente vai escolher hoje Bom, galera, esse daqui é o meu TikTok, tá? Então pra quem não me segue, já me segue lá Que eu tô sempre postando TikToks novos Fora que a gente tá quase chegando a 200 mil seguidores Me sigam, por favor Inclusive me marquem também nos TikToks aí Que vocês querem que eu traga aqui no canal Que vocês me marcaram nos TikToks de hoje Então continuem me marcando que eu tô sempre de olho E sempre escolhendo os TikToks que vocês me marcam lá, beleza? E esse daqui é o meu Instagram, que é a Playgima Normal, só me siga lá que eu tô sempre postando coisa lá E tô interagindo com vocês, beleza? Tamo quase chegando a 90 mil seguidores Então me sigam lá pra não perder nada E eu também escolho alguns TikToks TikToks não, né? Vídeos virais do Instagram Pra fazer aqui também no canal Fora que eu tô postando sempre potinho nova, né, gente? Eu gosto de biscoitar Aí vocês me dão uns biscoitos lá, né? Bom, e o primeiro TikTok que eu escolhi foi esse aqui Que é localização secreta Então eu falei localização secreta e um... Eu falei, pô, chama atenção Aí falou pra gente naquela localização Que vai ter um portão E esse portão simplesmente... Simplesmente? Pelo amor de Deus, Playgima O que foi isso agora? E esse portão simplesmente abre E você consegue entrar lá dentro Uhul Aproveite a vida O cara falou no final Vamos ver se isso é verdade ou não Se o portão simplesmente vai abrir pra gente Eu acho que não Porque normalmente é fechado, né? Na verdade eu acho que sim Porque às vezes esse portãozinho pode abrir Não sei Vamos lá testar pra ver se é verdade ou mentira Vamos ver se é falso ou verdadeiro Só vamos comigo Vamos nessa Bom, gente Cá estou eu então na localização que ele pediu Que é por aqui, né? Enfim Eu não sei onde é agora Que tem um portãozinho Vamos ver Ahn... Deve ser aqui Calma aí Tá, agora o correto É o portão se abrir, né? Pra gente entrar ali dentro E ser tipo um lugar secreto Querendo um lugar secreto Porque o portãozinho tem que abrir Tem 80 mil likes Tem que funcionar isso aqui Vamos ver Vou começar chutando, né? Pra ver se é Gente, o portão não abre, gente Ah, eu achei que ia abrir Calma aí Deixa eu entrar com o carro aqui Pra ver se vai Mano, até deu chutinho, véi Pra ir Ah, não acredito Gente, estou decepcionada Calma aí Só se eu escalar lá em cima E vai, né? Só que aí não vou ter como voltar Será? Não, nem escalando, meu Nossa, o que... O que aconteceu Que ela se bateu ali Com o portão Pelo amor de Deus Gente, eu não estou acreditando Gente, que não funciona, gente Eu jurei por tudo De mais sagrado Que ia funcionar isso aqui Gente, por que Porque o carro funcionou E pra mim não funcionou Ele... Pra ele abriu de boa Será que é porque Foi postado em novembro? Nossa, mas não é possível Tem como pular ali Nossa, moça Que drama foi esse agora Parece TV Globinho TV Globinho não TV Globinho tem atuação Parece ser lá Agora só de ódio Também vou queimar a Lamborghini Junto com o portão, né? Meu Deus Calma, 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 calma Calma Que eu quebrei aqui tudo E essa parte não saiu Ô, vai se ferrar Essa parte aqui, hein? Caraca Pelo menos podia ter saído Essa parte Sei lá, não sei, né? Mas não Continu... Meu Deus, meu microfone caiu Mas não Continua intacta E isso aqui caiu Caraca Diferente É meio diferente Isso daqui, né? Não deu certo Mas deu pra explodir ali a grade Mas tudo bem Enfim, vamos pro próximo Primeiro começou sendo falso E eu tô muito feliz, gente Uhul Eu achei que ia ser de verdade Bom, gente Pra variar Falso, né? Mas eu jurei que poderia abrir Porque como é que eles portam de abrir Eu achei que poderia realmente abrir Só que não É aquilo, né, gente? Todo dia Guima sendo feito de trouxa De um jeito diferente Eu adoro, rá Muito legal Enfim, vamos pro próximo TikTok, então? Porque o primeiro foi falso Isso é muito triste Ó, isso daqui tá falando Tá com tédio no GTA Online É de GTA Online, tá? Aí falar pra gente naquela localização exata Romei aquela planta E... Você vira uma vaca Tudo bem Eu já sou mesmo Mas no GTA eu não sou ainda Então... O que que eu tô falando? Como eu sou idiota? Então vamos lá testar Eu tava lendo aqui nos comentários Pra ter uma... Pelo menos uma base, né? De como funcionam as coisas Tá falando que eu posso fazer no História também Que na verdade no Online não funcionou Que funciona no História Então vamos testar no História mesmo Pra ver se funciona mesmo E eu espero que funcione Porque é o mínimo que eu espero nesse vídeo Porque o primeiro já foi falso O segundo tem que ser verdadeiro E de plantinha a gente já viu bastante no canal Só tem uma galera que passa umas localizações meio falsas, né? Então eu espero que essa localização não seja falsa E seja real Que tem uma plantinha lá mesmo Mas existe plantinhas que dá pra virar bicho Enfim, vamos lá ver se essa vai funcionar mesmo Bom, gente Já tô então aqui Para o nosso segundo TikTok ser testado Nessa belíssima rua Com a minha linda Lamborghini Um pouquinho destruída Só um pouquinho destruída, assim Enfim, vamos sair do carro Que a localização que ele passou Foi aqui, basicamente Só que eu não consegui entender muito bem Aonde é Porque... Tá, ele tá mostrando aqui Nossa, será que de novo Eu não vou achar isso aqui? Calma aí, gente Eu vou ter que achar isso aqui De fundo tem um negócio escrito Auto Part Tá, é aqui Então ele comeu aqui no canto Basicamente é aqui Certo? Acho que é, né? Que é onde tá isso, gente? Socorro Não acredito que eu não vou conseguir achar de novo esse negócio Calma aí Gente, eu não achei o lugar pra ir não, véi Eu tava lendo os comentários Ele fez online, né? Eu tô no offline Só que aí tão falando Que só funciona no offline Só que mesmo assim Tipo, era pra estar aqui a planta Pela localização que ele passou E aí a visão Ele tava comendo Nossa, agora passou bem o trem Na hora que eu ia fazer uma auto explicação aqui De análise De detetive Ele tava comendo exatamente aqui, ó A planta Só que não tem nada aqui Absolutamente nada, gente Eu tô triste e enfurecida Tô perplexo Que o da planta Eu sempre acredito Porque tem plantas Esparadas pelo mapa Que dá pra virar animal De verdade mesmo Só que eles tão passando Umas localizações Que não existe Tem 1 milhão e 300 mil curtidas Sendo que é fake É de mentira Eu tô frustrada com isso Porque eu achei que era de verdade Não acredito De novo Não foi a primeira vez Que eu fui enganada Com esse negócio da plantinha Porque a plantinha Eu juro que vai dar certo Mas não deu E eles tão passando Uma localização onde não tem Aqui não tem nada Só eu e duas lados de lixo E comigo fica 3 Mais uma vez Sendo trouxona do ano Tem um troféu Aqui o Oscar De trouxa do ano mesmo De novo, velho Segundo falso Mas a gente tá aqui pra testar Queria que fosse verdade Queria que fosse verdade Que aí seria mais legal, né Ia ser muito interessante Mas foi falso mesmo Enfim Bora então pro terceiro TikTok Eu escolher aqui Que é de dinheiro Que sempre tem que escolher um de dinheiro, né Como ganhar 40 milhões no GTA De boa, de graça Como ganhar 40 milhões de graça, tá? Vai naquela localização, sobe a escada e tem um monte de saco de dinheiro Simplesmente Nossa, isso chove? Ai, gente Ai, gente Não sei Vamos lá testar Vamos ver se essa localização vai dropar dinheiro Uma chuva de dinheiro Vocês me marcam? Eu faço Paciência, né? Eu acho que só deu umas duas vezes esse negócio Foi verdade de ganhar dinheiro Porque de dinheiro sempre é muito difícil e real Mas vamos lá testar e vamos ver Só vamos E aí, gente? Vocês estão preparados pra ganhar 40 milhões hoje? Porque, tipo assim De nenhum TikTok deu certo por enquanto, né? Lembrando que são vocês que me marcam nesse TikTok Eu não tenho culpa se não tá dando certo Bom, os dois primeiros são falsos Vamos ver o terceiro Que é 40 milhões pra ganhar Tem que entrar aqui pelo que eu entendi Só que tem que achar uma escada E eu não sei onde tem uma escada aqui Ela já começou Agora eu tô toda triste aqui já Já achando que nada funciona Ou é por aqui? Será que é por aqui que tem a escada? Gente, eu tô perdida Onde é que eu tô? Jesus Cristo Calma, calma, calma Que escada é essa? Tá, ele sobe uma escada Que dá basicamente pro segundo andar Tem tipo... É aqui Calma, ele subiu uma outra escada então Porque aqui não tem nenhuma escada pra eu subir lá em cima Mas é nesse lugar aqui, ó Deu pra ver uma escada amarela ali Só que eu não tô conseguindo achar um lugar pra eu subir lá Por aqui Gente, socorro Assim não dá, né? Calma aí que a gente vai pegar um helicóptero pra ir até lá em cima A gente não vai precisar mais de escada Quem liga pra escada quando se pode ter um helicóptero? Estamos aqui com o helicóptero Eu não sei pilotar muito bem o helicóptero Gente, eu não sei nem se ele vai conseguir... Gente Eu acho que deu meio errado com o helicóptero Porque eu não sei pilotar Pior que eu não sei mesmo Pelo teclado Eu não sei Gente, o que tá rolando? Por que ele não sai daqui? Calma aí, gente Tá dando uns problemas aqui comigo Tá Agora vai, agora vai Oh, meu Deus do céu Ai, meu filho Sobe Acho que agora vai, gente Eu tô sentindo Meu Deus do céu A gente deu tudo errado Pelo amor de Deus Não sei nem o que eu fiz ali com o helicóptero Eu vou tentar respawnar o helicóptero em algum lugar mais seguro Pra gente subir ali, né? Mais fácil Bom, gente Agora eu respawno em ir na rua Em um lugar mais seguro E eu acho que eu vou conseguir subir ele, né? Consegui subir Uh Consegui mesmo Meu Deus do céu Tá, vamos ver onde é isso aqui Nossa, como a gente é apelativa Meu Deus do céu A gente pega logo um helicóptero Ah, tá Tem que subir ali pra cima Como eu desço, gente, com o helicóptero? Como eu vou pra frente com o helicóptero que eu nem sei Ai, meu Deus Eu tô atirando Ah, com o mouse, já tá Tá, eu acho que é aqui, né? Eu achei aqui Tá, vou ir descendo, calmamente Gente, eu não sei controlar isso aqui Pelo amor de Deus Tá, mas a gente tá vendo aqui por cima Se tem alguma coisa de dinheiro E não tô tendo nada, né? De dinheiro, né? Tá uma decepção aqui Bom, gente Eu creio que seja aqui, ó Nossa, é muito difícil pilotar isso aqui, gente É, gente Não tem nada de dinheiro ali Eu fui de helicóptero Não vi nada de dinheiro Nenhum lugar ali Sobrevoei todo o negócio ali Não tinha nada Mas é basicamente aqui Nesse lugar Eu fui de helicóptero Não tinha nada E tinha que subir Possivelmente aquela escada Ou alguma outra Não sei Mas é... Calma aí Será que vai ter uma aqui também? Mas aí eu fui meio burra, né? Entendi Eu peguei o helicóptero Meio que pra nada mesmo Agora que eu vi que tinha uma escada ali do lado E eu não vi Mas é mentira, gente Não tem 40 milhões aqui Como vocês podem perceber, não é mesmo? Triste Já tá anoitecendo E eu tô triste Porque era pra ter sim 40 milhões aqui Pra eu ficar rica E pelo menos dormir num hotel de luxo Hoje, né? Com os 40 milhões, né, gente? Agora eu tô triste Mas tudo bem Paciência Três falsos Nossa É muito triste falar isso Mas o primeiro foi falso O segundo foi falso Esse de agora Falso também Vamos pro quarto Que eu espero que seja verdadeiro Pelo amor de Deus E só vamos Já sabia que poderia ser falso De dinheiro nunca dá certo É incrível De dinheiro nunca dá certo Só deu duas vezes realmente Olha lá Mas enfim Vamos pro próximo Que é esse aqui Que muita gente me marcou Muita gente mesmo Em quase 200 mil likes, né? Tá falando como se tornar o Hulk no GTA Tá, vamos ver Tá lá o Trevor, né? Ele vai ligar pro 995351 Beleza Vai ligar pros números Mais um dia ligando Tá, e aí? Ele ligou Eita Do nada ele ganhou uma super força Que se tornou o Hulk, gente Simplesmente isso Não sei, né? Não sei, né, gente? A gente tem que ver Eu não vou julgar Eu vou testar Vai que seja um código de super força, né? Não sei Então vamos lá testar E é isso Deixa o like aí E vem comigo testar esse TikTok Muito legal Só vamos virar o Hulk hoje, meu irmão Bom, gente Com um toque de mágica Amanheceu E viemos parar no Maze Bank Olha só que bonito Que vista bonita, ó Lá dá pra ver, ó Como eu tô sendo trouxa em mais um vídeo Que incrível, gente Demais Haha Muito feliz mesmo Bom, vou pegar o telefone então Porque hoje a gente vai se tornar o Hulk Hoje a gente vai ser trouxa, né? Possivelmente trouxa Porque eu acho que não tem como Se tornar o Hulk no GTA Mas vamos testar Peguei o celular Vou ligar É 99 5 3 5 1 66 2 6 Ai, eu errei Nossa, quando erra tem que apagar tudo Pelo amor de Deus Tenham piedade, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu virar o Hulk aqui Vou ligar, gente Tô ligando Vamos ver, vamos ver Sei lá Vai atender o Hulk aqui Alguém pra me atender, hein, gente? Tem alguém na linha? É... Ok Eu acho que é falso, né? Como a gente pode perceber Não tem como virar o Hulk no GTA Creio que aquilo ali possivelmente seja a mod Mas eu vou pesquisar E vou ver como faz esse mod Vou mostrar pra vocês aqui Que é um mod, sim Oi, gente Voltei aqui Eu descobri como Como vocês podem ver Eu já quebrei o chão Porque eu sou o Hulk, minha irmã Eita, pega Ali dá um super salto Meu Deus do céu O mais engraçado é ela Tipo, andando Meu Deus do céu, gente Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui com o Hulk Deixa eu ver se ele tem uma super força Pra algum carro Alguma coisa que aparecer aqui Sei lá Bom, basicamente Esse daqui é um mod É falso, né? Porque ele usou um mod Mano, que agressivo Gente, que perfeito Pra descontar raiva isso aqui, né? Gente, tadinha da moça Olha pra onde ela foi Moça, tá tudo bem Ai, meu Deus Ele não consegue nem parar Gente do céu Caraca, é muito agressivo Socorro Eu bati em alguém Gente, coitado do moço Eita, pega Mano, ele é muito forte Ele consegue explodir os carros Se eu bater em alguém Será que a pessoa, tipo Voa muito? Deixa eu ver Assim, curiosidades, né, gente? Pelo amor de Deus Gente do céu Nossa, o pior é que ele é rápido A galera fica tudo fugindo de mim Olha só Mas é basicamente o mod mesmo É que eu tô empolgada mesmo com o mod, gente Calma aí Deixa eu só destruir aquele povo ali Não que eu queira, né? Que horror, gente Socorro Eu não consegui bater ne... Mentira Eu já não sei nem mais o que eu tô fazendo Jesus amado O negócio tá se controlado aqui Meu Deus do céu Isso daqui dá pra gente destruir muita cidade Pelo amor de Deus Mas bom Como vocês viram Consegui provar pelo menos pra vocês Que é um mod E é Não funcionou o código secreto pro Hulk Mas é um mod E é bem legal Bem divertido mesmo Mas enfim, gente Esse vídeo aqui foi o puro fracasso Tem que ter de todas as formas, sabe? E realmente Os três que a gente... Ou quatro? Nossa, a gente testou quatro hoje Os quatro funcionam, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo nesse mundo? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive, gente? Mas enfim Já deixa o like aí embaixo Se inscreve Cláudio não é inscrito O vídeo e o Miserinha Porque tem vídeos novos aqui Quase todos os dias Às nove horas da noite, beleza? Se vocês querem vídeo com o mod do Hulk Eu já gravei Na verdade Então pesquisa aí no canal Ou vou deixar aqui no cardiguinho Não sei Mas enfim Já deixa o like aí embaixo Me sigam nas redes sociais Me marquem nos TikToks Que eu tô sempre de olho E é isso, gente Espero que gostaram do vídeo Um beijo Amo vocês É nóis, eu falei Fui Tamo junto, seus verinhas E é nóis, eu falei E é nóis, eu falei É nóis, eu falei